Há exatamente 162 anos, era criada a primeira escola voltada a pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Por isso, 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo, uma data que não poderia passar em branco para o Superior Tribunal de Justiça. A comemoração no mezanino do STJ contou com as presenças de ministros, senadores, servidores e da equipe responsável pela digitalização dos processos do tribunal. O departamento é formado, em sua maioria, por pessoas com deficiência auditiva. Eles têm quase 100% de foco no trabalho por causa da deficiência. Então, esse foi uma virtude, um privilégio a mais que se descobriu quando nós trouxemos o primeiro grupo em 2009 aqui para o Superior Tribunal de Justiça. Os números revelam o acerto dessa decisão estratégica do STJ. Desde 2009, já foram digitalizados mais de um milhão de processos, 374 milhões de páginas. A equipe é hoje referência nacional no setor público. Outras organizações também decidiram adotar essa estratégia, como os tribunais de justiça do Distrito Federal e do Paraná. Eu fico feliz de estar aqui e ver o Superior Tribunal de Justiça com essa sensibilidade de inclusão, com as pessoas surdas, 10 anos, e provando que pode sim incluir as pessoas, fazer esse abraço social. Para o ministro Sérgio Cuquina, o dia 26 de setembro tem um significado especial para o Superior Tribunal de Justiça. Essa causa é uma causa permanente, é uma causa de todos os dias. A comemoração do aniversário apenas simboliza, expressa o cuidado, dá visibilidade ao cuidado que o STJ vem tendo ao longo dos anos, com o interesse dos seus colaboradores surdos.